Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e de Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Legenda Adriana Zanotto